Meu nome é Nelson, sou coordenador do curso de Química de bacharelado da Universidade Federal de Alfenas. Existe um nível de Química cujo título é Química e Ciência Central. De fato, a Química articula com todas as áreas do conhecimento de ciências naturais. A Química está presente em tudo, seja natural ou sintético. A sociedade como a conhecemos foi construída com base no conhecimento gerado pelos Químicas. E com base no conhecimento gerado pelos Químicos que vamos conseguir construir um mundo melhor. A Química é saúde quando está presente no desenvolvimento de novos fármacos. A Química está presente na indústria de alimentos, na produção, manufatura e embalagem. A Química fornece os caminhos para o desenvolvimento de todas as formas de produção de energia sustentável. A Química cuida do ambiente, controlando a emissão de gases poluentes na atmosfera. A Química cuida da gente, com sua presença na indústria têxtil e de cosméticos. A Química nos faz felizes, nos conforta, nos dá saúde, a Química nos faz bem. O Químico pode atuar na ciência florence, na indústria de refino de petróleo, no desenvolvimento de novas formas de produção de energia sustentável, em estações de tratamento de água e esgoto, na indústria farmacêutica, de cosméticos, de alimentos, de bebidas. A área de atuação também envolve o desenvolvimento de embalagens e materiais para todo tipo de finalidade. Por exemplo, no desenvolvimento de materiais esportivos e para a indústria automotiva. O Químico é responsável pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, pela comida, pelas roupas, pela pasta de dente, pelo palito de fósforo, pela tinta na caneta, pelo papel. Vou fazer tudo que é manufaturado para preservar tudo que é natural. O curso de Química da Unifal é um curso envolvido com sua dimensão social, ambiental, técnica e criativa. No curso, temos diversas atividades de visita em campo para conhecer diversas áreas de atuação do profissional. O curso oferece várias ações de extensão aproximando a sociedade da universidade. Na Unifal, os alunos terão aulas com um corpo docente prestigiado em suas áreas de atuação. Desde cedo, o aluno de graduação está envolvido na pesquisa. Temos uma pós-graduação com mestrado e doutorado, com trabalho de pesquisa em diversas áreas. Na Unifal, o aluno pode se formar em químico bacharel, em químico licenciado, em químico bacharel com atribuições tecnológicas, em químico bacharel com ênfase em química forense e químico bacharel com ênfase em saneamento e meio ambiente. Feliz dia do químico!